Olá, essa daqui é a Fate Electric FL500, uma lanterna pequenininha, prática, muito fácil de usar, resistente e que atinge até 500 lumens. Vamos saber tudo sobre ela nesse vídeo. Bem, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas ou mesmo que trabalha nessa área para conhecer o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área. Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. Estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo. Não perca! Bem, vamos então conhecer a FL500, essa pequena lanterna aqui da Fate Electric, que tem dois níveis de brilho, que a gente pode ver aqui na embalagem, ela tem 500 lumens e 170 lumens. Nos 500 lumens ela pode ficar 2 horas e 45 minutos com as 3 baterias AAA que ela utiliza, são pilhas comuns ou pilhas recarregáveis, né? Tamanho palito, né? Que é AAA, que vão dar para ela então nos 500 lumens 2 horas e 45 minutos de duração e nos 170 lumens até 9 horas de duração. Ela tem um alcance de 170 metros, 7.185 candelas de intensidade luminosa, é resistente à água, não ao mergulho, mas à chuva. Veja que tem uma nuvenzinha aqui mostrando chuva. Ela vai poder ser utilizada num tempo chuvoso, vai poder ser utilizada em locais onde há respingos de água, mas não, obviamente, ser mergulhada. O que mais tem aqui de informação? Ela resiste até 1 metro de queda. Ela tem zoom, ela tem aqui um bezel de ataque, resistente a impacto, que a gente já viu, né? O dual aqui significa os dois níveis de luminosidade. Ideal para camping, para passeios, né? Para ter no carro, para segurança e também para caminhadas. Bom, estão aqui mais informações. A Fate Electric é uma empresa americana, endereço aqui na Califórnia, produto feito na China. Ela vem também aqui com um cordãozinho, né? Uma alça de mão. Bom, antes da gente abrir e entrar em todos os detalhes aqui, conhecer os detalhes dessa lanterna, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para a compra dela e das irmãzinhas dela, né? A gente já mostrou aqui no canal também, dá uma olhadinha, vou deixar os cards aí. A FL1000, né? Que tem 1000 lumens e a FL1700, que é a grandona, né? Então são lanternas bem maiores, mas são irmãs dela aqui, lanternas da mesma linha da Fate Electric. E aqui atrás nós temos algumas informações de segurança. Aqui uma foto mostrando o funcionamento do zoom e o design dela, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa lanterna, para que a gente possa dar uma olhadinha, então, nos detalhes dela, ver o funcionamento e tudo mais. Bem, já coloquei a alça de pulso aqui no furinho, para isso que tem na tampa traseira, né? Então está aqui na minha mão a Fate Electric FL500, uma lanterna muito bem acabada, corpo em alumínio, aqui anodizado em preto. Tem um trabalho aqui no alumínio, né? Para que ele fique com essas rugosidades aqui, para que ela não escape da mão. A cabeça com, né? Um outro tipo de trabalho aqui para ajudar na dissipação de calor do LED, né? Enfim, uma lanterna muito bem acabada, ela é leve, mas a gente percebe que ela é resistente, né? Ela tem aqui o bezel de ataque e a sua lente, né? Quando a gente aplica o zoom, né? O zoom, você faz esse movimento aqui, você vê que a lente se afasta do LED. Então é possível, acho que eu observar pela câmera, né? Que o LED, ele se aproxima. Então aqui a gente está com o LED bem visível e quando eu puxo, ele fica aqui para trás. Isso faz com que ela aumente, né? A distância, né? O foco se concentra, então ela vai alcançar uma distância maior. Aqui na luminosidade mais alta, que são 500 lumens, ela pode chegar a 170 metros, né? De alcance. E vamos dar uma olhadinha, então, no funcionamento aqui. Informação do zoom, né? Zoom mínimo e zoom máximo. Está aqui. Vamos abrir. Ela funciona com três pilhas 3A, né? AA ou baterias similares, recarregáveis, né? Pilhas recarregáveis de mesmo tamanho. No suporte existem essas setas indicando que o sentido de colocação dele é esse aqui. E para a posição das pilhas, a gente tem a molinha que dá a dica aqui que o negativo é para esse lado, né? Mas tem um desenhinho na parte interna. Eu vou usar três pilhas recarregáveis da Eneloop, Panasonic Eneloop. São pilhas aí de ótima qualidade, né? Que vão nos ajudar a ter a durabilidade aqui que ele diz que tem. Que são até 9 horas, se tiver na luminosidade de 170 lumens. Ou até 2 horas e 45 na luminosidade mais alta, de 500 lumens, né? Então estão colocadas. Mas a lanterna é muito simples, muito fácil de operar. Nós temos aqui um único botão, né? Quando eu uso esse botão, eu posso também clicar ele pela metade somente. Eu vario entre os 500 lumens e os 170 lumens. Então 170, 500. 170, 500. Ou se eu desligar e ligar de novo, ele também varia se eu fizesse o movimento rapidamente. Então, por exemplo, ela está em 500 lumens e eu desligar e ligar novamente, ela vai para 170. Agora, se eu der um tempinho, alguns segundos aqui, e ligar novamente, a gente vai ver que ela resetou aqui e voltou para os 500. Bom, nós temos aqui na frente, né? A cabeça, né? Que é móvel para o zoom. Então aqui, quando eu puxo, eu concentro. Como eu mostrei, né? A lente se afasta do LED. Eu consigo uma concentração. Então, eu fico com um ponto melhor iluminado, mas que também tem um alcance maior. Eu fiz um teste com ela numa sala escura. Vamos dar uma olhadinha como ficou, né? Inicialmente, eu liguei ela nos 170 lumens para a gente dar uma olhadinha. Ele já ilumina bem, né? Eu acho que para uma situação que você está precisando encontrar um caminho, né? Você está precisando andar para um local escuro, ele vai te atender. E os 500 lumens, né? Já tem um brilho muito mais forte. A gente percebe que ele reflete, né? Já dá um branco aí nos objetos maior. E por último aqui, a gente testou o zoom, né? Foquei lá naquele quadro lá longe, né? Fechei o zoom nele. Para a gente exatamente ver, ó. Vejam que ele fica bem brilhante, né? Dá uma concentração de luz bem legal. Bem, concluindo então, é uma lanterna muito bem construída. Com um ótimo tamanho. Um grau de luminosidade bom aí para você ter em casa, ter no carro. A praticidade de ser somente um liga-desliga aqui. Facilmente você troca os níveis de luminosidade. Praticidade também de utilizar pilhas comuns. Ou você pode utilizar essas recarregáveis, como eu utilizei aqui. Que te dá aí uma boa autonomia para a utilização em situações de emergência. Dá uma olhadinha então na descrição do vídeo. Você vai ver que tem um link para ela e o link para as irmãzinhas dela. Que são a FL1000 e a FL1700. Que eu também já trouxe aqui no canal. Já deixei os cards aí para você dar uma olhadinha. Não esquece também de deixar seu like. E deixe aí seus comentários e suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.